Conheça o Skins Monkey, o mais completo site de trocas de skins CSGO. Ele tem a menor taxa do mercado e é o único que dá de boas-vindas 5 dólares grátis na sua primeira troca. Mas siga certinho os passos pra você conseguir adquirir esse bônus. E aí, após fazer sua troca, verifique se é realmente o mesmo bot que tá enviando o seu item. E pronto, só curtir sua nova skin no CS. No comentário fixado tem o link e mais informação. Vocês foram escolhidos pra ganhar os outros, tem que saber. Meu Deus, o Leo fica jogando aqui, zoando a coda. Move it, move it! Tô sem som. Decoi é fora. Pode passar a varanda, que eu vou agitar o E não falou. Nossa, que lagado, velho. Eu nem tava na tela do cara e tomei... Meu amigo. Vou se escuro aí, já avancei aqui. Nossa, pinou tudo em mim. Cuidado baixo. Vieira do céu. Vim fundo lá, marcando ele. Varanda, varanda. Sou varanda? B, varanda no B. Eu fico B. K. Vai no meio aí pra ele. A varanda 1. Não precisa olhar o meio não, que eu tô ao altar escondido. Toma véia no pé, varanda. Eu vou botar B. Eles vão virar no C. Eu sei aí, C. Sim. Toma, você que varanda, foda-se. Ó, varanda clear, voltaram mesmo. Cai da varanda, vou caí mesmo. Só se entrar meio. Quem é meio? B não entra. Peguei um escuro, mas só esse. Deve tá meio. Pera, pera, pera. Você que fez barulho. Corre não, Zul, corre não. Capo. Aí? Tem uma pop aqui, matando. Palma aqui. Virou, virou. Fundo nada. É, só se tiver escuro baixo. Olha lá, meio. Escuro baixo, Pirozki. Boa. Dei da B1, dei da B1. Boa. Tô plantando aqui. Ok. Tá dentro do bombe. Dentro do bombe, um. Banguei bombe. Cuidado, Vini. Buraco, buraco, buraco. Aqui, não. Boa. Não tinha plantado. Já caiu. Vai, parou. Escuro baixo. Coi, aqui. Vim, varanda. Já foi, já. Vim, amei. Vim, amei. Direito. Nossa, trogou Meu Deus, que Arantes Só brinca com ele Ah, beleza, Arantes Tá bom, Arantes Tá bom, Arantes Seimou aqui, ele recorreu, recorreu pra base Eita porra Boa Mirei E embaixo Traz a smoke De Petris Sendo sub, você ganha duas vezes mais Doando por pick, você ganha pontos também A cada R$1,35 Deve ter que pegar pontos Eu acho que o Birosca tava usando o Cheeto em contra nós, galera Eu não tô achando, viu E a pé vindo Banguei e fui Tem outra flecha, fui Ai, me matou Dois perto, perto, perto Lá na direita Perto já matou Os dois Dois, dois, sim Vamos ver a tela do Birosca Pra ver se ela é boa mesmo Banguei Bunker, você viu Embaixo na esquerda, Vinizeiro Mirando bomba Estourando varanda Tá, Birosca Afunda esse cara, né? Era o Alp Bunker pra esquerda Não dá pra saber, mano Tem que ter lá mais Que delícia Caralho, ninguém Ninguém vê Nossa, vou matar um naga aí Varanda, varanda Mais um, mais um, mais um Na estrada Tá na estrada Nossa, tá bugado o FR ainda Ó, ó que bugado FR todo bugado Olha isso, mano Que bagulho louco Mais um Mais um, mais dois Nossa, quis voltar Não dá A gente deveria ter ido B mesmo É a primeira partida Começamos agora Boa Momento do Birosca Não tava pro fundo Os dois, Birosca Agora pode ter um Boa Counterpeak Nada Acho que os dois Tá lá C4 tá lá Desculpa Que boa Se faz smoke, não? Eu vi ele passando Porque o outro estava à costa É da hora demais o CS2, Drago Muita coisa para melhorar ainda, mas vou gerar um bom game Ficou da hora essa faquinha, fala a verdade Batei um rampa Vai andar, vai andar, vai andar Terroristas ganham, eu brilho Máquina E aí, gostaram dessa faquinha? Ficou bonita? Brilha no sol e tudo Vai andar com muito Ficou 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 Valeu, galera Valeu, valeu Música Música